Produtos de limpeza não podem faltar na lista de compras da dona de casa Maria Elisa. Eu sempre estou comprando e sempre procurando o que é melhor e o que é mais barato. Embalagens coloridas e que chamam a atenção. Os produtos de limpeza parecem inofensivos, mas o fato é que eles são a terceira maior causa de intoxicação no Brasil. Só perdem para os medicamentos e para os animais peçonhentos, que são cobras, aranhas e escorpiões. Os agrotóxicos também fazem parte da lista. Centro de Informação e Assistência Toxológica. Diariamente, o Disque Intoxicação recebe chamadas de cidadãos e profissionais de saúde para tirar dúvidas e pedir orientação sobre como proceder em caso de acidente. A ligação é gratuita e o usuário é atendido por uma das 25 unidades que fazem parte da RENACIAT, a Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Médicos, enfermeiros e estudantes da área fazem o atendimento, que funciona 24 horas por dia. Aqui a gente colhe todos os dados do paciente e faz a consulta na base de dados e discute com o médico staff e retorna a ligação com a conduta. A gente faz acompanhamento do paciente até o final, desde quando o paciente entra e depois a gente vai fazendo acompanhamento, liga para o hospital de onde o paciente está e vai fazendo acompanhamento, caso me precise mudar a conduta, alguma coisa que precisa ser feita a mais, a gente orienta até o paciente receber alta. Em média, são recebidas de 250 a 300 mil chamadas por ano. Só no ano passado, apenas na unidade do Distrito Federal, foram quase 5 mil ligações. Todas as informações são documentadas e enviadas à Anvisa e ao CineTox, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Esse serviço, ele salva vidas, tá? Por quê? Porque o fato da gente prestar uma orientação correta, precisa e segura, durante as 24 horas do dia, você diminui muito a mortalidade desses pacientes.